E aí galera, aqui é o Henrique, bem-vindos a mais um vídeo de um cagaço no espaço Deixa eu pegar munição, opa, munição sim rapaz, o que mais? Deixa eu recarregar essa daqui, porque aí já libera um pouquinho de slot Vai me dar uma tranquilidade, é pra lá que eu tenho que ir, né? Tem algumas coisas aqui pra dar uma empalada e tem mais munição aqui, mais munição, beleza Pra lá o objetivo, deixa eu ver, como sempre, fazendo o anti-objetivo, digamos assim O objetivo é pra um lado, eu sempre vou pro outro, porque provavelmente eu vou deixar passar... Eita porra, vou deixar passar algum item, isso é de lei, né? Dá pra tirar isso aqui, o que é que tá caindo? Olha que beleza, já destruiu o barato ali, ah, dá pra tirar Deixa eu ver o que é aquilo ali que dropou, eita Meu, você já vai tão cabreiro nesse game aqui Qualquer coisa você já aponta a arma e já assusta Mas o log... É, eu sei, eu sei que... Já me falaram da tradução e eu falei que ia colocar Isso aqui dá pra tirar Mas o próximo vídeo já vai tá com a tradução, galera Pode deixar... Do próximo não passa Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui Se bem que, como é pra lá o objetivo, não deve ter nada O que é isso aqui? Centro de observação Ué, eu mexi naquilo ali? Dá pra tirar essas coisas? Colocar um fusível Pra abrir a parte ali do centro de observação Que fusível que eu vou pôr nessa porra, cara? Eu não quero deixar o medpack pra trás Ah, tem um aqui Pera aí Ah, tá Porra Coloca de volta Dá pra colocar em qualquer local, não Tem aqui, não é Ali em cima Porra Ih É, porra Tá fodido esse fusível, hein, cara Pra deixar o bagulho assim Você tá pensando como é que... Deixa eu ver se é bug Não deve ser bug, né Tem que usar Stasis ali, provavelmente, é Isso eu lembro do primeiro Dead Space Medpack Pô, não queria deixar pra trás nenhum item Deixa eu ver aqui Medpack, o resto é munição Ah, vamos Deixa eu avançar Qualquer coisa Eu acredito que dê pra voltar um pouco Por exemplo, se você tomar um dano Eu uso o medpack Volto aqui e pego Não tem problema Ih, caralho Deixa eu... Nossa Cara, minha foda Ih, caralho Não acertei Acertei o... Aí Acertei o vidro lá atrás Pelo menos Pelo menos o cara morreu Ih A merda disso É que como tudo é sugado Os itens são sugados também Então quer dizer que você matou o cara O cara foi embora Ainda ficou um item aqui Nossa Isso tá fazendo a cagada mesmo Ah, tem uma maquininha pra recarregar A A A Stasis Mas agora Deixa eu ver se já dá pra eu pegar o medpack Aí Se eu fico mais tranquilo Deixa o nada passar Abre a porta, cara Porra Aqui já recarrega, né Então eu vou tacar Na hora que estiver lá embaixo Eu recarrego E na hora que subir eu passo Acho que seja a melhor opção Aí Agora eu recarrego Vai, abre Ih, não vai dar tempo Você quer ver que eu vou morrer aqui Corre Ih, caralho Que susto Ih, mais alucinação De vez em já ter colocado a tradução Mas o próximo vídeo Já vai estar com a tradução aí Pro pessoal curtir bem melhor, né Cara Porra Ih, mais munição Não tem como pegar Linehack tem Espera aí que já já Provavelmente eu vou dar um jeito de ir De conseguir pegar essa munição Deixa eu ver se dá pra recarregar Se dá pra recarregar Já libera o espaço Não, tô sem munição nenhuma Pra Linehack Javelin Spears Eu vou dropar Ah, eu tap Porra Aqui Prova, eu não sei se o dano do Do Javelin é maior Prova, pode até ser Mas como eu não tenho a arma Muito mais vantajoso Eu vou levar pra Linehack Eu tava deixando passar alguma coisa aqui Mais munição Aqui tem o Save Station E item pra caraca aqui O que é aquilo? Mais uma esquemática Opa Uma suíte de segurança Finalmente eu vou poder trocar Pela primeira vez O O A armadura do Do Isaac Vocês sabem, né Que eu tenho a A versão que eu ganhei aqui Obrigado Tem que agradecer ao A Ueli É Tem todo Já tô em tudo destrancado Mas a graça é Até que o pessoal falou Pega só o que Tá com valor Que é o referente A storyline mesmo Você não vai tá Digamos assim Apelando O que eu vou dropar, cara Eu não quero deixar esses itens aqui Nem o plasma Nem o medpack O que eu vou fazer? Tem esses itens E eu já dropei O O barato do Javelin O que é isso aqui? É pra uma arma também, né Então Pelo menos aqui Eu já consigo um espaço Eu vou pegar A munição Aí dá pra eu recarregar Não dá? Já tá no máximo Aí Vai liberar o slot Deixa eu ver Liberou Aí, tá vendo só? Só que essa outra munição Vai ficar no chão Eu vou levar o medpack Pronto Acho que isso é A melhor que eu posso fazer Se bem que Deve ter como voltar Eu sei que Lógico Um avanço muito grande Vai ser difícil De voltar pra alguns locais Mas talvez aqui Tenha como voltar Se bem que Eu não queria deixar Esse item O que eu posso fazer Aqui Ah, vou avançar Acho que é melhor eu avançar Vambora Ou será que era melhor Eu salvar o game Ah, vambora Vai, deixa Cuidado Dá pra ler só A letra de O que tá escrito Cuidado Mas dá pra ler O que tá escrito Embaixo Vambora Eita porra Que susto Nossa, ele já perdeu Até o capacete Rapaz Mano Que loucura Eu pensei que era Só alucinação Eita rapaz Eu pensei que era Só alucinação E é só alucinação É Isaac Você tá fudido Puta que pariu O cara tá no espaço Um monte de ET Querendo Mandar a piroca Na bunda dele Ele ainda tá tendo Alucinação Power node Opa Deixa eu ver Se não tem mais Nenhum item Tem mais nada Pra lá, né Tem o bank Tem o store Pra cá também E mil créditos Tô ficando rico Nisso aqui Aqui tem nada, né Sei lá, cara Tô pensando Se eu salvo o game Tem bastante munição Acho que não Vai, vamos assim Tanto faz Não deve ter Algum inimigo Muito diferente Agora Provavelmente Não tem nenhum inimigo Só tenho que me preocupar Com os necromorphs E eu não posso Nem pegar esse linehack Deixa aí É pra lá Não é pra cá Então, como sempre Eu vou Quebrar aqui Pra ter acesso A essa porta Vou sempre Contra o objetivo Pra não deixar passar Ito Provavelmente Eu vou deixar passar Algum item Mas eu já vim aqui Não vim? É Eu vim pra Aqui na esquerda Foi onde eu comecei O vídeo Mas eu quero pegar Agora eu tenho acesso Aquela switch Lá A armadura De segurança Eu quero equipar ela Eu já matei Os inimigos Aqui Então acho que Eu não vou ter problema Acho que é pra cá Aqui foi onde eu tive O susto Que passou o inimigo Ali Mas eu acredito Que agora Não vai ter mais problema É, acho que Só na hora que você avança Acho que voltar Não tem problema nenhum Acho que não tem Você não aciona Nenhum evento Diferente Quando você tá voltando Acho que só Quando você avança Então tá bom Agora vamos ver É, mesmo aquilo lá Pra destrancar E destranca o acesso A gente tem que comprar Aí, security switch Tem que comprar De qualquer forma 43 mil Cadê? Esse aqui 20 mil? Ah, não tô gastando Quase nada Tem alguns bônus Que eu tô vendo ali E o inventário E o inventário vai pra 15 Já vai me ajudar Pra caramba Porque eu tô Me ferrando com Negócio de slot Então eu vou comprar Vai, foda-se Então é isso aí Tô avançando A armadura Conforme a gameplay Sem usar Os extras E as DLCs Pra não deixar o jogo Pra não deixar o Isaac Overpower Se bem que eu acho Que não tem como Ficar overpower Nisso aqui Acho que um ataque Dois ataques Os carinhas já estão Te matando Ó Mudou um pouco Só não mudou muita coisa Mas parece que tá Mais legal Vamos ver Ó Interessante isso aqui Rapaz Vamos ver se ela Só muda a aparência Se ela vai ajudar Eu vi que tem alguns bônus Mas eu acredito Que não deve ser Uma grande melhoria Não Deve ser pouca coisa Eu tenho alguns Power Nodes Pra usar aqui Tenho dois Nodes Agora tenho mais espaço Então vai ser bem tranquilo Pronto Agora eu vou seguir Meu objetivo Vamos ver o que que eu acho Agora tenho certeza Que vai ter merda Pra já ter destrancado Uma suíte Diferente Que tem um pouquinho Mais de armadura Pelo menos agora Tem mais espaço Não vou ficar Mais tropando Coisa pra caramba Aqui Pra lá né Bom Até a área que eu tava Acho que não vou ter susto Nem novidade Pra lá Que é Nossa Tanto no scroll Do mouse Como no direcional Do teclado Muda os objetivos Agora eu posso pegar Esse linehack Pra lá Agora tem gente Passando gritando Na rua Por que o povo Passa gritando Na rua Aqui foi de onde eu vim É Aqui foi de onde eu vim Caraca Exatamente na hora Que eu tô gravando Parece até que é combinado Mas vambora Ih O que que é aquilo Olha Aquele ali Não é necromorfe não Hein Pegar a munição Que pelo jeito Aqui vai parecer O capeta pirocudo Aqui rapaz Tem que matar aqui E pior que Você não consegue ver Tipo Quando você tá Numa posição privilegiada Você não consegue ver Se tem um puto Aqui embaixo Você descer Nesse local Aí vai dar merda Tenho certeza É Não tenho como falar Que vai dar merda Se bem que agora Eu tô com outra arma Mais forte Do que a primeira Se bem que eu já Já customizei A primeira Eu já equipei Algumas coisas Agora eu nem lembro Se eu equipei No damage Ou foi só na Na munição Mas tudo bem Não deve ser nada Muito Fora do comum Se bem que tá Bem sinistra Essa parte Faz tempo Que não tem Um inimigo Vamos ver Aí o pessoal fala Você não gosta Da dificuldade Se gosta Da dificuldade Agora você vai Ter dificuldade Então beleza Mara que seja Difícil mesmo Onde é Pra cá Tem alguma coisa Ali O que é isso Aqui Ah é pra empalar É bom que eu vou levar Isso aqui Pensei que era item Mas mesmo aqui Já ajuda pra caramba Essa parte Tá bem escura Mas Deu certeza Que depois que eu editar Depois que eu passar Toda a série De filtros Que eu passo Na hora que a pessoa Estiver vendo no youtube Vai ver Claramente o local Vai ver até melhor Do que o que eu tô vendo Agora jogando Pra onde é Pra lá né Que barulheira Cara Aquele bicho Correndo lá Era diferente Deu certeza Que vai Isso Me assusta O barulho Do próprio item Que eu tô usando Na cinesia Pra cá Puta merda Mano Essa porta aqui Já era Não tem como vir Então vou ficar aqui Pra ter quebrado a porta Pra não ir pra lá Provavelmente Já vir por trás Do Isaac Vamos ver Vamos ver Se os caras São bons Caraca Não devia ter Tem nada Não Essa porta Tá muito calma Mas vai dar Alguma merda Voadora Aqui Só porque eu tô Com item Pra ir pra lá Não vai aparecer Inimigo Ó o barulho Agora eu ouvi Tanto no áudio Como no vídeo Tem coisa Que não tem como Passar no YouTube Depois que o YouTube Processa A não ser que a pessoa Assista no máximo Da qualidade Ainda assim Quando o YouTube Não fode tudo No processamento deles Então as vezes Vocês não conseguem Ouvir claramente As coisas que eu Escuto do game Por exemplo Pra saber De onde tá vindo O inimigo Se não fosse o fone Eu já teria me lascado Aqui Tem vindo um barulho Da direita Aqui Bom Eu acredito Que daquela porta Não vai vir nada Então vou avançar Até o meio Aqui Que deve ser o suficiente Pra Acionar Alguma Olha lá Sabia Falei Tô ficando previsível Ih Ali Aff Cara O cara Isso Já vi dois Nossa Esse é diferente Parece que adivinha Na hora que você vai usar O barato Isso Vem de frente Facilita a minha vida mesmo Eu gasto munição A toa Olha mano Ele desviou Morreu Filha da puta Eu tô ouvindo barulho Tem mais Deixa eu recarregar A line gun Caraca Essa line gun É do caralho Foi um tiro só Dividi o maluco No meio ali Ó Perna pra um lado Braço pro outro Pode vir Vem Matei Matei Caraca Devia ter comprado Essa porra antes Só energia Munição Que é bom Nada Mais um Pode vir Pode vir Ih Merda Caraca Cagou hein Fio Foge não É Ficou sem o braço Ah Eu não tô te vendo não Cara Eu sou burro Idiota Ai ai Tirou de burro Dana Você tá aí Dana Eu não posso Destrancar o elevador Deixa eu ver O que eu vou fazer Pra conseguir ir até A funerária Na igreja Rapaz Ih Não consigo ler o resto Tô entendendo mais nada Cara O importante Que eu faça o que Ah Isaac Você tá preocupado Com o que Nunca teve ajuda Deixa eu ver Se eu não Não vou deixar Nenhum inimigo aqui Porque vai ver Eu esqueço o item E eu quero fazer uma Quero fazer um Playtour Bem sossegado Quero deixar passar nada Não É Pra onde é Pra lá Tem dois elevadores Aqui Vou voltar Ou é Um outro elevador Um outro elevador Ah tá Beleza Aqui é pra hackear Eu tava Eu tava vendo As suítes Tem uma suíte Que é Que é pra Justamente pra hackear Que diminui Tipo Por exemplo Aqui eu vou ter que fazer Isso aqui três vezes Tem uma suíte Que duas vezes Já faz o serviço Já Mas é devido a suíte E eu nem vi essa suíte Aqui pra Tanto nas destrancadas Da DLC Como pra comprar Se alguém sabe Do que que se trata Aquela Se chama Acho que é Hacker suíte Se o pessoal sabe Como conseguir ela Pra facilitar a vida E se ela vale mesmo a pena Não deixa de comentar aí Beleza Pra lá Não Sempre no contra-objetivo Deve ter alguma coisa aqui Ah lá Sabia Isso nunca falha Cara Sempre que o objetivo É pra direita Vai pra esquerda A não ser que tenha Tipo Não tem mais saída mesmo Você vai mesmo Em direção ao objetivo Senão você deixa pra sair Isso é o básico Ih Que lugarzinho bom Que eu tô me enfiando Bom Já deve ter batido aí Uns 15 minutos Opa Medpack Eu pensei que não dava Pra pegar o medpack Mas o barulho era da porta Prontinho Pra lá Tá chegando uns 15 minutos Pessoal Eu tava notando uma coisa Os likes Tipo Eu tô Meus inscritos Tão aumentando Tô tendo até um pouquinho Mais de visualização Mas os likes Parece que tá Caindo Ou tá na mesma Então não esquece Se você gostar Se você não gostou Você não tem que clicar Lógico Mas se você gostou Não esquece de dar o gostei Que ajuda a incentivar A trazer mais vídeos Às vezes a gente fica Meio desanimado Com algumas coisas Não tudo né Tipo Ao ponto de parar com o canal Mas tem que Algumas vezes desanima E um like Ou um comentário Sempre dá uma O puta de um apoio Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Um abraço pra todo mundo Eu vou salvar por aqui E é isso aí galera Fui E é isso aí E é isso aí